Hey! Vamos lá, cedinho, tens magia à espera Aprendiz a feiticeira numa nova era Hey! Não estás sozinha, não fiques preocupada O Gilbert é o teu guia do reino da magia Seis a dar ouvidos, o coelho tens de ouvir O coelho leva o sinto da magia da magia Fazer magia, tal como a Cedis faz Com os amigos estás, Gilbert faz-te forte Tão forte e magia, vamos, tal como a Cedis faz Se acreditas, mágicos somos, vamos fazer magia